Divulgar e reconhecer iniciativas que contribuem para um mundo melhor. O Prêmio Piauí de Inclusão Social chega à 19ª edição. O conhecido Campeonato do Bem, promovido anualmente pelo Grupo Meio, em parceria com o Governo do Estado, traz novidades para este ano. Além das categorias já conhecidas, será adicionada mais uma, a da Inovação. O objetivo é premiar projetos que utilizem de tecnologia, metodologia e soluções criativas e que gerem impacto positivo na sociedade. A gente tem buscado trazer novidades, buscado trazer inovações dentro do prêmio, que é uma tradição. E a gente pensou que isso tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo aqui no Piauí, de investimentos em tecnologia, de buscas por novidades, por inovações. Então a gente resolveu acrescentar essa categoria justamente para estimular e para premiar, para recompensar quem já está com esse tipo, quem já está pensando em inovação. Eu acho que essa categoria vem a somar e vai trazer um tempero bem bacana ao evento. Entre as outras categorias estão organização não governamental, organização governamental, empresa, associação e ação individual. Ao longo de quase duas décadas, o prêmio já contou a história de mais de 400 instituições por meio da TV Meio, Rádio Jornal, Jornal Meio e portal Meionews.com. No total, 18 projetos serão apresentados. A gente tem a cultura, a tradição de exibir as reportagens produzidas por vários meses para até culminar com a exibição do prêmio, com a premiação propriamente dita. E esse ano tem uma novidade em relação às exibições. A gente vai ter um volume maior de reportagens, porque serão duas reportagens exibidas por semana. A partir dessa terça-feira já sai a primeira matéria e duas vezes por semana nós vamos estar mostrando para o telespectador da TV Meio grandes exemplos de inclusão social para que lá no final do evento, para que lá no final, quando a gente tiver o montante das reportagens, a gente possa avaliar quais foram aquelas que mais se destacaram. Cidadania, responsabilidade social, sustentabilidade e valorização humana. O prêmio Piauí de Inclusão Social contribui para que o trabalho das instituições seja ainda mais fortalecido.